Música Nesse momento, quando Tara volta, ela pergunta a Brihaspard Swami, o que aconteceu aqui? Por que isso está toda essa bagunça? Aí ele conta a história como Pungi Kastala foi, digamos assim, enfeitiçada pelas cenas eróticas dos Gandharvas e conta como ela tentou seduzi-lo, conta como ele pronunciou a sua maldição sobre ela e aí nesse momento Tara fala, mas senhor, ela não merecia tamanha maldição aí ele fala, veja bem Tara, uma maldição só não é merecida quando a pessoa fala do alto da sua raiva e da sua irritação mas no meu caso, ela foi muito bem empoderada e também de alguma forma intuída aí quando ela fala assim, ela fala intuída, veja bem ela que durante todos esses tempos trabalhou para a gente com grande devoção vai ser abençoada com um filho que vai ser o símbolo da devoção na história e todo o seu desejo sexual, toda a sua característica animalesca poderá ser atendida de uma maneira livre e sem restrições morais como uma chimpanzé, como uma macaca bom, e aí a Tara realmente com um sorriso no rosto fala meu senhor, a sua sabedoria de fato não tem limites e assim, eles continuam a sua vida de casados indo para lá e para cá, fazendo púdia aqui e ali ensinando os estudantes lá e cá até que em algum determinado momento eles voltam a ter uma relação que vai fazer um novo filho nessa situação, eles recebem uma flor que é enviada pela esposa de Indra e com esse feitiço dos deuses eles ficam se relacionando até o momento onde ela pede um pouco de espaço para poder fechar a janela mas ele me fala bom, está tão quente, por que você precisa fechar a janela? ah, é porque eu já não consigo mais nem sentir perto de mim a energia dele e aí ela está falando do lua e o, abre aspas, como ouvido fala, realmente minha esposa você é o modelo de uma mulher que serve o seu marido o que você deseja? e mais uma vez como de costume a mulher, a esposa fala eu gostaria que você me abençoasse com um filho lindo e inteligente bom, mas é isso tudo que você precisa? isso vai ser uma bênção para nós dois eu quero que esse filho seja nascido de você, Tara de Isbri Hasput e esse filho com certeza irá ser importante para toda a história da humanidade bom, e ali, mais uma vez logo depois ela fica grávida e com essa gravidez ela vai ficando cada vez mais açucarada a ponto de que todos os passarinhos do Ashna todos os animais vêm ali para saudar aquela doçura ambulante e ficar fazendo chá de panela com a Tara e no determinado momento nasce esse garoto que se transforma num emblema de força e coragem ele é chamado por Indra de Kacha e recebe a bênção de Indra com a com a com a com os dizeres dizendo que ele vai ser um dos guerreiros mais famosos da história assim foi crescendo Kacha ou Kachá não sei como é que se pronuncia e o Bri Hasput foi dando os seus ensinamentos ao longo dos anos mais uma vez Tara ficou grávida e ali o Bri Hasput fala minha esposa esse filho que vai nascer de nós é um filho muito especial ele foi digamos encomendado pelo próprio Brahma e a Tara não consegue se conter de tanta felicidade e satisfação dessa notícia porém quando ele nasce ele nasce com o estilo um formato de criança macaco e ela começa a ter uma gravidez pós-parto como um um filho tão siamesco pode ser uma pessoa tão abençoada ele Bri Hasput tenta confortar ela a sua beleza Tara é tão grande quanto ninguém nessa vida possa não reconhecer ele não é só um prodígio de beleza entre os macacos mas todos que olharem para ele vão sentir a sua beleza e a sua potência esse nosso filho Tara vai se tornar um instrumento da vontade divina ele vai viver nas florestas e vai ser um grande rei bom mas como você sabe disso tudo senhor como você sabe disso tudo seu homem ela fala ele fala minha querida esse nome que ele terá Tara vai ser o mesmo nome que você tem porque assim você será lembrada por toda a história Tara seu filho vai se casar com Pungi Kastala e deles vai nascer o servo mais devoto de Vishnu como assim o meu filho vai ser o supremo servo de Vishnu o supremo senhor sim sim minha cara ele vai ser uma pessoa que vai conseguir fazer com que todos os desafios possam ser enfrentados ele será o símbolo maior na existência da terra de toda a devoção e de todo o poder da devoção ó que benção meu marido e nesse momento entra Kátia ali e fala uau que garoto maneiro como ele é legal como ele é bonito e ali a Tara percebe pela primeira vez como seu filho Tara é encantadora aos olhos de qualquer um assim que o pequeno Tara cresceu ele começou a macaquear pelas árvores e se divertir pegando cocos e fazendo tudo que um macaco jovem com grande envergadura e grande força poderia fazer até que em determinado momento Briraspot vira para sua esposa Tara e fala minha cara esposa está na hora de deixarmos o nosso filho Tara partir ele já está grande demais para a nossa simples residência ele merece todas as florestas do mundo como o seu habitat e nesse momento ela ao receber o seu filho e dizer que era a hora dele partir ele cumpre cumprimenta reverencialmente seus pais e com grande sorriso no rosto sai saltando as árvores rapidamente sai de cena e deixa com que Tara que no início não conseguia ver em seu filho Tara algo benéfico e auspicioso sente ali já a saudade daquilo ser tão formidável e assim fechamos a história de Briraspot como o avô de Hanuman Jai Shreira Jai Shreira